Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Vanessa Carmos, sou psicóloga clínica, também sou psicóloga perita examinadora de trânsito no Rio Grande do Sul. Hoje, 1º de janeiro de 2017, desejo a todos vocês muito, muito sucesso, amor, paz, saúde, dinheiro no bolso, tudo que a gente sempre deseja para o ano que segue. Gostaria de agradecer as palavras de carinho das pessoas que me acompanham nas redes sociais, dos e-mails que eu recebo e por isso eu resolvi fazer esse vídeo hoje, começando o primeiro dia do ano com um vídeo que eu espero que ajude muitas pessoas, que é o tema depressão. O que é a depressão, afinal? Depressão é uma doença psíquica, é uma doença que está relacionada ao neurotransmissor chamado serotonina. Tem outros neurotransmissores, mas nós vamos falar da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Então, pessoas com depressão são pessoas que não têm prazer pela vida, elas não têm mais aquele colorido da vida. É diferente de uma pessoa que está triste. Por exemplo, você, vamos pegar uma situação de tristeza, você foi reprovado no vestibular, tá? Você se dedicou tanto no vestibular e você foi reprovado. Gente, é normal, tá triste. Nós, seres humanos, nós somos criados, seja por Deus ou por que você acredita que criou o ser humano, nós somos criados com o dom do sentimento, tanto o sentimento de alegria quanto o sentimento de tristeza. As pessoas acham que a gente não pode estar triste, que a gente tem que estar sempre mostrando os dentes, sempre sorrindo e tudo mais. Mas não. Coisas acontecem na vida da gente que, sim, sentimos tristeza e por que não? Faz parte da natureza humana, né? Então, ah, você se separou, você perdeu um emprego, você perdeu um ente querido. É natural sentir tristeza. É natural isso. E leva um tempo até a gente voltar ao nosso normal, ao nosso natural. Só que o que você tem que observar é que a depressão, ela não precisa de um motivo aparente para ela acontecer. Ela pode ocorrer a qualquer momento. A qualquer momento, a pessoa pode ser acometida pela doença depressão. É uma sensação de vazio dentro da pessoa. Ela se sente sem energia. Esse é o sintoma principal da depressão. É a falta de energia. Você não tem vontade de levantar. Você quer ficar no quarto escuro, fechado. Você não quer conversar com pessoas. Às vezes, muitas vezes, você não quer nem tomar um banho. Você não quer... Você, assim, as mínimas coisas dentro de casa, você não gosta, não quer fazer. Você não sente vontade de fazer. Os teus pensamentos em relação a você, ao teu self, a você, é totalmente culposo. Você se culpa de tudo que acontece. Tudo, qualquer coisa mínima que seja, você se culpa por isso. Você tem pensamentos distorcidos sobre o mundo, sobre o amanhã, sobre o futuro. Você não vê perspectivas de futuro. Então, você começa a observar que a depressão, pessoal, ela distorce todo o pensamento da pessoa cometida pela doença. É bem diferente de uma pessoa que está triste por um motivo específico. Agora, um detalhe. Isso não significa dizer que a pessoa que perdeu um ente querido, a pessoa que perdeu um emprego, a pessoa que não foi aprovada no vestibular, que essa pessoa não possa ser acometida pela depressão. É claro que pode. Só que, assim, ó, pra que a gente já comece a buscar ajuda, esse sentimento de vazio, de tristeza, de falta de energia, ele tem que perdurar por duas semanas. Se você observar que você está duas semanas ou mais, com esse sentimento, com esse mal estar, procure um médico. Agora, eu gostaria de falar sobre preconceitos. Se você é aquela pessoa que está tendo esses sintomas, né, de falta de energia, falta de concentração, fadiga, alteração no sono, tem pessoas que querem dormir o dia inteiro, tem aquelas pessoas que não conseguem dormir, tem insônia. Se você tem choro excessivo, automutilação, olha só isso. Aquelas pessoas que se machucam, que se cortam, que se mordem, que tiram um pedaço da pele. Gente, isso é sintoma de depressão? Então, se você está com esse sintoma, tem que procurar um médico urgente. Gente, tem que procurar um médico. De preferência, um médico psiquiatra. Eu sei que agora eu estou falando de preconceito. E a pessoa, Deus o livre, psiquiatra, psicólogo, Deus que me perdoe, isso é coisa pra louco. Não, gente, não é não. Só, o psicólogo, o psiquiatra, nesse momento, vai te ajudar muito a te curar desse problema. O médico, ele vai te passar uma medicação, porque o psicólogo, ele não pode, certo? Então, o psiquiatra que vai fazer isso. Então, ele vai te passar uma medicação inibidora de recaptação da serotonina, que é, lembra lá que eu falei pra vocês, que é aquele neurotransmissor responsável pelo prazer? Então, ele vai te passar um antidepressivo, de repente aí um ansiolítico, mas quem vai fazer isso é o médico. Psicólogo não tem como fazer isso. E dependendo do grau que você esteja da depressão, é importante sim, é necessário sim você tomar medicação, porque sozinho você não vai conseguir. Agora, só a medicação vai resolver o teu problema? Não, não vai resolver o teu problema. Você vai ter que fazer psicoterapia, você vai ter que fazer uma psicoeducação, você vai ter que conhecer a doença. Você conhecendo aquilo que você está sentindo, é muito mais fácil de você aderir ao tratamento, tá? Então, terapia é importantíssimo você procurar um terapeuta pra você poder conversar com ele, explicar pra ele o que está acontecendo durante esse processo, o que desencadeou isso. De repente, teve um motivo, mas às vezes não tem motivo nenhum pra isso acontecer. Então, tem que fazer um levantamento, uma análise de tudo, pra que você saia desse caminho de espinhos que você se enfiou e vá por um caminho das flores. E é isso, não tem muito o que fazer. Então, pare com preconceito. Tem pessoas que ficam assim, ai, o que que os outros vão pensar de eu levar o meu filho num psiquiatra ou num psicólogo? O que que os outros... Esqueça os outros! É importante você olhar pra pessoa que está em sofrimento. E se você é essa pessoa que está em sofrimento, você tem que se amar mais, você tem que desejar algo melhor pra você. Vá buscar tratamento, tá certo? Qualquer coisa... Olha aqui, tem meu e-mail aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida... Eu não tô falando de se tratar comigo, não. Isso aqui é um vídeo pra pessoas de todo mundo. procura um profissional. Se você foi num profissional, você não gostou, troque! Troque! Você não precisa ficar com menos profissional. Tem vários, tem gente super capacitadas aí pra te ajudar. Você tem que se sentir confortável com a pessoa que vai te ajudar a sair dessa situação, tá ok? Eu gostaria de falar pra você, pra nós encerrarmos, algumas coisas que você pode fazer, algumas dicas, que vai te ajudar, sim, a melhorar esses sintomas. Primeiro, se você tem vontade de ficar deitado o dia inteiro no escuro, abra a cortina. Você precisa da luz solar, né? A gente aumenta o grau da depressão, da doença, se enfurnando num lugar escuro e deitado. Se você... Eu sei que é difícil, pessoal, eu sei disso, mas olha só, a força tá dentro de você, tá ok? Exercícios físicos. Quando a gente se exercita, a gente produz endorfina. Endorfina também é um hormônio que causa relaxamento e ajuda, sim, a melhorar a depressão. Você sabia disso? Então, exercite. Luz solar, não fique enfurnado dentro de quarto. Procure estar em ambiente com pessoas, não fique isolado. Eu sei que... Olha, eu sei muito bem o que que é isso. Eu sei que é difícil, mas você pode, sim, fazer essas coisas simples, né? Eu sei que vai demandar um pouquinho de energia de você, eu sei que você tá com pouca energia, mas se você procurar um médico, um terapeuta e você evitar de ficar o dia inteiro deitado, procure uma atividade que você goste de fazer. Ah, mas Vanessa, eu fui demitido, eu não tenho dinheiro pra nada, eu não consigo fazer nada. Pare tensa, tem sim, sempre tem alguma coisa que a gente gosta de fazer. Sempre. Seja mexer na terra, plantar, ou andar de bicicleta, né? Ou... Sei, você que tem que definir o que você gosta de fazer. Eu sei que você não tá tendo nesse momento vontade de fazer nada, que nada você gosta de fazer. Mas entenda que não é você isso aí. Isso aí é o momento, você tá num momento depressivo. Você era assim antes? Você sempre foi assim antes ou não? Então, se você sempre foi assim, olha, e nunca procurou tratamento, corre e vai procurar tratamento. Agora, se você não era assim, você era uma pessoa alegre, divertida, você tinha amigos, né? Você curtia a vida e, de repente, do nada, você perde esse prazer, gente, vai lá, vai lá, vai lá, vai buscar tratamento. Até porque, eu vou dizer pra você o seguinte, quando você veio a esse mundo, você lutou com bilhões de espermatozoides pra estar aqui. Então, você quer viver. Você quer a vida. Tanto é que você buscou isso. Agora, não é por causa dos percalços, dos problemas que nos acontecem, que você vai desistir dela. Não, senhor. Vai lá. Busca o teu tratamento. Renove a sua vida. Aproveite agora. 1º de janeiro de 2017. É a hora da renovação. A gente não pode ficar só com a esperança do dia 31 pro dia 1º. A gente tem que começar agora. Dá o teu passo. Vai lá. Procura o médico. Procura o terapeuta. Vai resolver o teu problema. Esquece que os outros pensam sobre você. Tá certo? O que importa nesse momento é você pensar em você. É você pensar naquela pessoa que tá com problema. E a gente tem que ajudar essa pessoa. Tá? E vamos reduzir esse número aí de suicidas que a gente tá tendo aí nesse mundo. A vida é boa. A vida é bela. É a tua forma de pensar hoje sobre a vida que tá distorcido. E vamos lá, gente. Vamos lá. Não perca. Não perca tempo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui embaixo. Se inscreve no meu canal. Tem a minha fanpage lá no Face que é www.facebook.com.br psicologia95 Vai lá. Curte. Eu coloco vários temas dentro da psicologia. Espero que eu realmente tenha te ajudado a você quebrar esse paradigma. Quebrar esse preconceito sobre pedir ajuda, né? Se você tá com depressão. E outra coisa assim que eu gostaria muito de desejar a você. Muita força. Muita saúde. Saúde mental pra você. Tá bom? Um forte abraço. E até o próximo vídeo.